A CIDADE NO BRASIL 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 O LP Um Bem Eterno Traz a novidade de reunir somente músicas Produzidas pelo próprio grupo Em 1990 O conjunto Som Maior Lança o seu sétimo LP Adorai Esse disco significou para o grupo A expressão de gratidão ao Senhor Por sua misericórdia E providência para com esse ministério Mais de cem jovens já participaram Mais de cem jovens Já tiveram oportunidade de dar e receber Desenvolver-se Crescer e fazer os outros crescerem Hoje aos 15 anos O cenário musical evangélico É bem diferente Há muitos grupos Há muita gente de talento Há muitas tendências No contexto atual O conjunto Som Maior Continua desejando produzir Música de qualidade Com teologia clara Bíblica Capaz de edificar a igreja como um todo Atingindo tanto o adolescente Quanto o jovem Desejamos que cada apresentação Seja um culto de adoração Que sirva de edificação para a igreja Chamando-a ao desafio De viver na perspectiva Das promessas de Deus Contidas em sua palavra Que seja também um convite Ao arrependimento do pecador Um momento de salvação De viver na perspectiva Que sirva de edificação Desejamos que o jovem Do o que da álbum É spinning, é baixa Do o que da álbum Do o que da álbum Do o do o do Do o do Do o do Do o do